Outra investigação revelou detalhes do cartel gigantesco para fraudar licitações em obras do metrô. A investigação já está em andamento no Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os investigados serão intimados a apresentar defesa. Depois, podem ser chamados a prestar depoimento e entregar outras provas, como perícias e documentos. O ponto de partida foi o acordo de leniência da Camargo Correia, que confessou a prática de cartel em obras de metrô de sete estados e do Distrito Federal. No acordo que fez com o Cade, a Camargo Correia contou que tentou manipular 21 licitações de obras públicas entre 1998 e 2014. Para o Cade, não importa se a concorrência foi realizada ou não, só o fato das empresas terem combinado preços e propostas já é o bastante para caracterizar a prática de cartel. Por isso, os casos foram separados em quatro grupos para serem melhor analisados. O documento do Cade não traz os nomes dos políticos, mas sim o ano em que as empresas montaram o cartel. Não é atribuição do Conselho investigar agentes públicos. O primeiro grupo é o dos casos mais antigos, de 1998 a 2005. O Cade identificou indícios de acordos anticompetitivos. Entre eles estão as obras do metrô de Fortaleza, realizadas no final da década de 90, quando o governador do Ceará era Tasso Gereissat, do PSDB. Do metrô de Salvador, em 1999, na época uma obra da Prefeitura, que tinha como prefeito Antônio Embaçaí, do PFL, hoje Democratas. Da linha 3, do metrô do Rio, obra de 2001, do governo de Antônio Garotinho, que naquele ano trocou o PDT pelo PSB. Da linha 4, do metrô de São Paulo, que começou em 2001, ano em que o então vice-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, assumiu o governo depois da morte de Mário Covas. Assim como as obras das linhas 2, em 2004 e 2005, período em que Alckmin continuava à frente do governo. Em 2008, o Cade apurou que o cartel foi ampliado para cinco grandes construtoras. E o grupo conseguiu pôr em prática um cartel que teria fraudado as licitações para as obras de outro trecho da linha 2 e a linha 5 do metrô de São Paulo. Naquele ano, o governador era José Serra, do PSDB. Entre 2008 e 2013, de acordo com o Cade, a Camargo Correia montou o cartel com outras empresas em outras obras de metrô, mas esses acordos não vingaram por algum motivo, como o cancelamento da licitação. Foi o que ocorreu nas obras de dois trechos do monotrilho de São Paulo, entre 2010 e 2012. Nesse período, São Paulo foi governada por três políticos tucanos, José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. Na mesma situação estão as obras do metrô de Porto Alegre, entre 2010 e 2012, quando o prefeito da capital gaúcha era José Fortunati, do PDT. A implantação do metrô de Belo Horizonte, uma obra de 2009, no governo de Aécio Neves, do PSDB. E as obras do metrô de Curitiba, entre 2010 e 2012, quando o prefeito da capital era Beto Richa, do PSDB, e depois Luciano Dutti, do PSB. Segundo o Cade, também há indícios de que o cartel foi combinado, mas não conseguiu ser implementado, nas obras da expansão do metrô de Brasília, que começaram em 2008, no governo de José Roberto Arruda, do Democratas, nas obras da linha 3 do metrô do Rio, já no governo de Sérgio Cabral, do PMDB, entre 2010 e 2012, e numa das linhas do metrô de Fortaleza, obra de 2013, quando o governador era Cid Gomes, do PSB. Por fim, o Cade separou cinco casos em que as empresas tentaram montar um cartel, mas não concluíram as negociações. Todos entre 2010 e 2014. São as obras de dois trechos do projeto do monotrilho, em São Paulo, entre 2010 e 2012, época em que Serra e Alckmin governaram o Estado, um trecho da linha 2 e outro da linha 6 do metrô de São Paulo, obra de 2012 a 2014, durante a gestão de Alckmin, e a obra da linha 4 do metrô do Rio, entre 2010 e 2012, na gestão de Sérgio Cabral. Ao final do processo, a Superintendência-Geral do Cade vai apresentar um parecer técnico ao Tribunal do Cade, que tem a responsabilidade de julgar as condutas das empresas envolvidas no cartel. Se forem condenadas, o Conselho pode multar e proibir as empresas de contratar com bancos oficiais e participar de licitações públicas por, no mínimo, cinco anos. A Camargo Correia afirmou que reitera o compromisso de seu acordo de leniência e que esse acordo abriu caminho para ampliar as investigações e seguir corrigindo irregularidades. A Andrade Gutierrez declarou que está empenhada em corrigir qualquer erro ocorrido no passado. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a Justiça. A OAS não quis se manifestar. A Queiroz Galvão declarou que não comenta processos em andamento. Tarso Gereissati declarou que se houver qualquer acordo entre agentes privados, foi sem o conhecimento dos agentes públicos. Antônio Embaçaí disse que defende uma investigação rigorosa e profunda e que os prejuízos devem ser aferidos para que haja ressarcimento aos cofres públicos. Nós não conseguimos contato com a defesa de Antônio Garotinho. Geraldo Alckmin declarou que vai tomar medidas para ressarcir os cofres públicos e que vai pedir a punição exemplar dos agentes públicos envolvidos. José Serra não quis se manifestar. Alberto Goldman declarou que se houve crime contra o Estado de São Paulo, as investigações devem esclarecer tudo. José Fortunati afirmou que as empresas envolvidas na Lava Jato não tiveram nenhuma interferência nos estudos do metrô de Porto Alegre. A assessoria de Aécio Neves disse que o metrô de Belo Horizonte é administrado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, órgão do governo federal. A assessoria de Beto Richa declarou que, enquanto ele foi prefeito, não existiu qualquer lançamento de edital público do metrô. E lembrou que, em 2010, Beto Richa deixou a Prefeitura de Curitiba para concorrer ao governo do Estado. Luciano Dutti afirmou que, na gestão dele, o projeto do metrô foi feito com um método diferente e mais em conta do que o apresentado pelas empresas citadas pelo CAD. A defesa de José Roberto Arruda disse que não tem nada a temer. A defesa de Sérgio Cabral disse que ele não nomeou e não conhecia as pessoas que foram indicadas pelo próprio secretário da pasta de obras. A assessoria de Cid Gomes afirmou que a estratégia de aquisição das máquinas de escavação impediu a participação do cartel na construção da linha leste. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica informou que está investigando a formação de cartéis em licitações para obras viárias no Estado de São Paulo durante as gestões do PSDB. O CAD vai se basear em informações do acordo de leniência da Odebrecht. O esquema denunciado ao CAD é o mesmo já admitido em outras delações de executivos no âmbito da Lava Jato. As grandes construtoras do país, em vez de concorrerem entre si, se juntaram num cartel, combinaram preços e fraudaram licitações de importantes obras públicas em São Paulo, no período de 2004 a 2015, durante os governos tucanos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin, além de Cláudio Lembo, do PFL. Funcionários e ex-funcionários da Odebrecht contaram ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que cinco grandes construtoras participaram do esquema criminoso. A própria Odebrecht, a Andrade Coutierres, a Camargo Correia, a OAS e a Queiroz Galvão. As fraudes atingiram licitações do Sistema Viário de São Paulo e do trecho sul do Rodoanel, que liga as principais cidades da região metropolitana. No caso do trecho sul do Rodoanel, o esquema ilegal de formação de cartel começou em 2004. Como já estava tudo combinado entre as cinco grandes construtoras, dois anos mais tarde, não por acaso, elas ganharam os cinco principais lotes da obra. No final, elas dividiram uma bolada de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Até um escritório foi montado para as reuniões do conluio. Para comprovar as acusações, a Odebrecht apresentou duas planilhas de preços. Se tudo saísse como combinado pelo cartel, valeria a planilha AMOR. Se as empresas tivessem que disputar a obra de acordo com a lei, a planilha era BRIGA. E o AMOR venceu. O resultado da licitação com cinco consórcios ganhadores comprova o acordo do cartel. As combinações não pararam por aí. Sete complexos viários de São Paulo também foram alvo do esquema. E nessas obras, segundo a Odebrecht, houve a participação decisiva de um funcionário público, o então diretor de engenharia da DERSA, a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário do Estado de São Paulo. O relatório diz que Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, era o interlocutor único entre a empresa pública e as construtoras. Os funcionários da Odebrecht contaram que foi Paulo quem escolheu qual construtora ganharia cada um dos lotes do sistema viário, de acordo com a capacidade técnica e com sua contribuição política. Os denunciantes disseram que as reuniões com Paulo Preto foram todas dentro da sede da DERSA. O esquema denunciado pela Odebrecht ainda vai ser julgado na esfera administrativa, pelo Tribunal do Cade. Se condenadas, as empresas terão que pagar multas de até 20% do faturamento. O governador Geraldo Alckmin declarou que vai tomar medidas para ressarcir os cofres públicos e que vai pedir a punição exemplar dos agentes públicos envolvidos. O ex-governador Alberto Goldman declarou que se houve crime contra o Estado de São Paulo, as investigações devem esclarecer tudo. O ex-governador e atual senador José Serra não quis se manifestar. Nós não conseguimos contato com o ex-governador Cláudio Lembo. A defesa do ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza, ressaltou que o cliente nunca foi interlocutor entre empresa pública e construtoras. A DERSA afirmou que é a maior interessada no andamento das investigações e nas punições do crime de formação de cartel. A Odebrecht declarou que está colaborando com a Justiça. A Andrade Gutierrez informou que está empenhada em corrigir qualquer erro ocorrido no passado. A Camargo Correia afirmou que reitera o compromisso de seu acordo de leniense e que esse acordo abriu caminho para ampliar as investigações e seguir corrigindo irregularidades. A empresa Queiroz Galvão declarou que não comenta processos em andamento. A OAS, a Cervengue, a Mendes Júnior não se manifestaram. A CR Almeida não foi encontrada.